Seis meses com o Rogue Ally. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi essa experiência, o que eu achei, se eu recomendo, pontos fortes e pontos fracos. O momento não é à toa. Hoje, às 17h30, ou seja, às 5h30, vai ter uma live, um sorteio de um Rogue Ally lá no canal da ASU. O link vai estar no topo da descrição, então já coloca um despertador aí pra 5h30, um alarme, uma notificação na sua agenda, não perde, tá? Porque o canal da ASU Brasil TV bateu 20 mil seguidores e hoje eles vão sortear um Rogue Ally lá. Então é sua chance, mano, de sair com um Rogue Ally, que é uma máquina incrível, apaixonante. Eu tô apaixonado. De graça hoje lá no sorteio. E ó, já aviso de antemão, todos os grandes sorteios da ASU foram ganhos por seguidores meus. É assim que fala, foram ganhados? Foram ganhos? Foram ganhos? Tô confuso. Enfim, sempre foi seguidor meu que ganhou sorteios grandes lá na ASU. Notebook, gamer, celular. Então, mano, eu recomendo muito que você hoje assista a live da ASU, assim que meia. É o Pulsico Tático Daniel, que vai ter o sorteio de um Rogue Ally, tá? Igualzinho esse aqui, coisa linda. Muitas pessoas sempre vêm me perguntar o que eu tô achando, como que tá sendo. Então hoje eu vou avaliar, depois de seis meses, quase seis meses na verdade, como foi a minha experiência. Eu sou apaixonado por essa maquininha, viajei com ele esse final de semana, zerei recentemente nele Sonic, zerei o Armored Core nele. Então assim, ele é uma máquina excepcional, eu tô apaixonado e eu levo ele pra todo lugar. Ele é meu xodózinho, amorzinho total. Mas, disclaimer, como vocês sabem, eu sou patrocinado pela ASUS. O ponto é que eu não tinha que estar fazendo esse vídeo, tá? O meu contrato com a ASUS é as minhas lives de quartas-feiras às 16 horas e unboxing de produtos. Ou seja, pegar um unboxing, um produto, abrir a caixa, mostrar como ele é e não fazer o review dele. Esse vídeo eu tô fazendo única e exclusivamente por mim, porque eu quero muito recomendar pra vocês. Eu já gosto de fazer reviews de produtos que eu gosto e que eu recomendo. E o Rogue Ally é um produto que eu gosto e que eu recomendo. E bateu com a data dele estar sorteando hoje, então é por isso que eu estou fazendo. Mas quero deixar bem claro que eu vou avaliar ele de maneira muito fria, muito honesta com vocês. Porque pra mim não compensa nada eu te falar, eu mentir sobre um produto, você comprar esse produto, se decepcionar com ele e perder a confiança em mim, né? Eu tenho uma profissão, eu tenho 11 anos disso e eu quero trabalhar a minha vida inteira disso. Então minha credibilidade é muito importante. Então eu jamais mentiria pra vocês, principalmente com um produto que nem esse, que é um produto premium, né? É um produto luxo. Então é óbvio que eu vou ser 100% honesto, porque eu sei que as pessoas que comprarem esse produto vão ser extremamente exigentes. E não só isso, tem um monte de pessoas que fez reviews do Rogue Ally na internet. As pessoas têm vários pontos diferentes pra apontar nesse produto, né? Então não adianta eu chegar aqui pra vocês e falar uma parada que não é verdade, que você dá um Google e você acha. Mas vamos começar pelos pontos positivos, tá? Desde a primeira vez que eu peguei no Rogue Ally, eu já fiquei encantado, principalmente por causa da ergonomia dele. Ele tem uma pegada muito boa. Esse ano de semana eu tava na casa de uns amigos e ele pegou e ele falou, Mano, a pegada dele é maravilhosa. A pegada dele é muito boa, ele é leve e a tela dele é um negócio surreal. Tá uma tela de 120 Hz, né? Então ela já é muito bonita. Ela é 1080p e o tamanho dela faz com que tudo fique ainda mais bonito. Mas vale dizer que ela é grande. A critério de comparação, essa aqui é uma tela do Nintendo Switch, como vocês podem ver, né? Então, ó, ela tem aí, ó, ela é bem maiorzinha, né? A parte de tela útil, né? Se você pensar em tela mesmo, ela é maiorzinha que a tela do Switch e é muito mais bonita. Esse aqui tudo bem que ele é um Switch normal, né? Aquele Switch OLED que é mais bonitão também, mas que o Switch normal. Dá pra ter uma noção, né? Porque o Switch OLED também é bem bonito. Mas quando você pega ele, isso é o seu primeiro choque de qualidade, assim, né? E também os jogos que ele roda. Porque num console desse faz toda a diferença você rodar a 120 FPS, né? Então, num console, numa máquina dessa, né? Então a resolução de 1080p mais os 120 Hz deixa todo o jogo muito bonito. Falando sobre todo o jogo, até hoje, todo o jogo que eu coloquei no Rogalai rodou e rodou bem. É óbvio que eu priorizo jogos que a gente joga no controle, né? No joystick. Eu não vou colocar, por exemplo, muitos jogos de mouse e teclado, porque esses jogos me obrigariam a ficar preso na base deles. Base que é um negocinho mais ou menos tipo esse aqui. Ele é um USB-C e você pode colocar no USB-C. Você tem umas saídas USB, você tem entrada de cabo de rede, você tem saída HDMI. E essa saída HDMI é que você coloca num monitor. Então, sim, se você quiser jogar um CS nele, se você quiser jogar um jogo de tiro, um Rainbow Six e tal, você super vai conseguir colocar mouse e teclado e um monitor externo e rodar ele numa qualidade muito boa. A compatibilidade do Rogalai com esses tipos de aparelhos externos, como, por exemplo, esse próprio adaptador ou mesmo os controles de videogame e tal, independente, isso é muito bom. O ponto negativo com relação a isso é que eu queria ter os produtos oficiais Rog, né? E a maioria deles nem comercializa no Brasil e isso é muito ruim porque a gente acaba não tendo acesso. Eles têm, por exemplo, um que você coloca uma GPU nele, ele roda tudo em 4K, o bagulho... Fica uma maluquice. Mas esse é o tipo de produto que não chegou no Brasil, então acaba sendo um ponto fraco. Porém, esses produtos de outras marcas, né? Esse aqui eu comprei, mano, esses dias só porque eu precisava colocar na sala, ou queria, a gente mudou a sala, ou queria colocar pra jogar na sala e tal. Esse tipo de coisinha aqui, super baratinho, eu paguei R$ 150, eu acho, nesse aqui. Cara, super atende e tudo é compatível com o Rogalai. E eu nem preciso falar que compatibilidade é outro ponto positivo, afinal de contas, ele é o Windows. Mas o Windows, ao mesmo tempo que é um ponto muito forte do Rogalai, porque você pode rodar tudo nele, também é um ponto fraco. É um ponto fraco porque é o Windows, né? Então, o Windows você tem que ligar, você tem que logar, você tem que configurar, você tem que atualizar. E isso é uma parte meio chata, é o revés de você ter uma maquininha com o Windows. Então, vai muito de você. Ele não é tão prático quanto um console nesse sentido, sabe? Que você, às vezes, só aperta um stand-by do console e ele fica no jogo direto, ou esse tipo de coisa. Porque, afinal de contas, o Windows é uma plataforma que demanda mais do usuário de fazer as coisas. Para mim, acaba sendo um ponto positivo porque eu sou usuário de Windows. Então, eu tenho muita facilidade para isso e ele tomou um outro lugar para mim. Quando eu vou viajar e eu preciso levar, antes eu levava o meu notebook, a fonte, tudo isso para fazer a cobertura. E hoje eu não preciso mais. Então, tipo, eu vou para uma viagem. Mano, para eu transformar ele num notebook completo, eu preciso levar esse tecladinho. E só porque, tipo, eu tenho capricho mesmo, porque no final das contas ele tem o teclado ali, mas isso aqui é muito mais prático de digitar. E ele já vem com um trackpadzinho. Eu não levo ele nem na mochila. Eu levo ele nessa shoulder bagzinha que cabe o ROGALYzinho aqui, cabe o fone que eu preciso e cabe a fonte. Isso aqui fica leve. Inclusive, ele é muito leve. Então, em questão de praticidade, o ROGALY, ele melhorou muito minha vida. Porque, por exemplo, quando eu estou num avião ou quando eu estou... E a hora que eu jogo, que eu aperto aqui, ó, coloco na telinha e começo a me divertir. A hora que eu chego no lugar que eu vou chegar, eu apoio ele numa base, eu coloco esse tecladinho Bluetooth. E, mano, eu tenho toda a minha necessidade de trabalho atendida ali. E essa necessidade de trabalho atendida, porque ele é muito poderoso. Então, eu consigo gravar gameplay, editar vídeo, editar foto, navegar na internet tranquilamente. E, mano, e aí eu sou Windows usuário. Então, mano, para mim é super tranquilo. Outra parada, ele não precisa de película. Tem uma galera que coloca película ainda por segurança, mas não precisa. O vidro dele é um vidro gorila muito forte. Ele não risca, não sei se eu falei ver touch, né? Então, as coisas vão mexer no que eu estou fazendo. Mas, cara, ele não risca. Ele é super resistente. O único problema de eu ficar tão tranquilo com isso aqui, que, por exemplo, eu perdi uma borrachinha dessa, tá vendo? Eu tenho uma borrachinha bonitinha aqui, ó. Que é uma caveirinha e eu tinha aqui também. E eu perdi. Acontece. O sistema de resfriamento dele também é muito bom. E funciona em 360, tá? Então, em qualquer posição que ele está, você sempre tem um resfriamento por aqui. Além do que, a interface dele também é super prática. Você apertando esse botão, você tem uma interface rápida. E por aqui, você tem todos os controles do Rogalai, né? Tanto em touch, quanto no seu controle. E você consegue, por exemplo, ajeitar a taxa de atualização, a resolução do seu jogo e tudo mais. Eu acho que eu abri alguma coisa. Eu abri um jogo aqui, ó. E nem estou vendo nada. Mas tudo bem, ele aguenta. Além disso, você apertando do outro lado, aqui do lado direito, você tem aí o Armory Crate, né? Que é essa central de controle. Então, aqui reúne todos os seus jogos. Como, por exemplo, o meu Cyberpunk está instalado no GOG, né? Eu não estou com ele na Steam. Então, ele aparece aqui no GOG Galaxy. Está o Diablo na Battle.net. Na Steam, eu tenho o Dave the Diver e o Backpack Hero. O Assassin's Creed está aqui na Ubisoft. Todos esses jogos rodam muito bem. Estão em várias plataformas diferentes. E pelo Armory Crate, você tem controle de todas essas plataformas. Por aqui, você tem alguns controles bem interessantes também. Como, por exemplo, o seu modo de operação dele, né? Ele já vem com alguns modos pré-configurados, que é o silencioso, o desempenho e o turbo. Você pode configurar eles manualmente. E eu, por exemplo, que é essa configuração aqui de 18 watts, que eu adoro, que roda todos os jogos na resolução que eu quero. E, cara, dá uma boa economizada de bateria, não faz barulho. Então, é uma configuração que eu uso muito de 18 watts. Ele abriu o Corel Island, que eu estou jogando bastante aqui. A primeira vez que eu joguei o Corel Island foi no Rogalai para testar, né? Porque eu estava na sala. Irado, né? Esses são os pontos positivos, os pontos altos, na minha opinião. Os pontos que ele literalmente me atende. Como eu falei, eu não precisava fazer esse vídeo, mas são pontos que realmente são o que fazem a diferença de eu sair de casa e levar ele para qualquer lugar que eu vou. O fato dele ser leve, dele ser super funcional, de eu poder trabalhar com ele, de eu poder jogar absolutamente qualquer coisa. Não teve nenhum jogo que eu não joguei. E, sim, ele tem pontos negativos, até porque ele é um início de uma nova era de produtos, né? Instaurado aí pelo Steam Deck. E agora a gente está vendo realmente como está começando a crescer isso. E aí eu tenho alguns pontos negativos para falar do Rogalai. Um deles, por exemplo, é armazenamento, né? Ele vem com 512 GB, só que o Windows por si só já ocupa um pedacinho dessa memória. Então, eu recomendo que quando você for pegar ele, você já se planeje para, num futuro próximo, você fazer um upgrade no SSD interno dele. É super fácil de fazer, também não é muito caro. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, num modelo futuro, eu espero que a ASUS coloque já 1 TB dele direto no lançamento. Menos que 1 TB realmente fica muito pouco. Vocês podem ver que eu tenho bastante jogo, mas eu uso ele só para isso. E ele é uma maquininha que tem tanta função, que ele é tão bom, que eu gostaria de ter mais coisas nele. Então, eu tenho que reduzir um pouco das coisas que eu carrego nele por conta de armazenamento. Eu acho que, de fábrica, ele deveria vir com 1 TB. E aí, se você quisesse fazer a opção de upgrade, para você colocar 2 TB, isso aqui vai ficar um sonho. Um ponto, também, é que o que os analógicos do Rogalai são bons. Mano, eles são excelentes, sério. Eles são confortáveis. Eles estão numa ergonomia perfeita. É muito bom. O D-Pad eu não gosto, tá? Eu não gosto desse D-Pad de pizza aqui. Sabe esse D-Pad que ele é todo juntinho? Eu não gosto disso aqui. Eu gostaria que o D-Pad fosse individual, né? Não fosse esse D-Pad de película. Ele tem uma pegada muito boa, um toque muito gostoso. Mas, eu realmente não gosto desse formato de D-Pad. Então, também espero que numa versão futura, seja uma coisa que eles mostram. Outra paradinha que eu amo, é que você também tem... Você desbloqueia ele por digital, né? Então, no botão de energia, você coloca seu dedo e ele libera para você não precisar ficar colocando sua senha caso você esteja em um local público. Pô, eu uso várias vezes. É uma praticidade absurda. Outro ponto, e esse não é tanto da ASUS, mas é mais da Windows mesmo, da Microsoft. Eu queria que o Windows estivesse mais adaptado para a ferramenta, né? A ASUS ainda tem várias coberturas, como, por exemplo, uns atalhos, né? Então, se você segura um dos botões de macro aqui atrás e pressiona, por exemplo, o A, se não me engano, você tira Print Screen, sabe? Apertando X, você abre aqui o menu de telas. Apertando o B, você abre aqui os atalhos. Então, assim, a parada tem algumas coisinhas, né? O A, ele tem alguns atalhos pré-configurados, mas eu gostaria que o Windows fosse mais adaptado a ele, né? Que fosse um sistema operacional mais focado na funcionalidade dele. Porque, por exemplo, ontem eu fui atualizar a BIOS, foi super rapidinho, mas eu tinha que conectar um mouse. Querendo ou não, eu não tinha opção de não conectar um mouse para atualizar a BIOS. Então, esse é o tipo de coisa que, às vezes, vai te dar um trabalhinho. Se você, mano, sem querer pegar uma atualização dessa no avião, você está lascado. Eu já comentado esse ponto negativo, mas preciso falar de novo. Eu realmente queria os acessórios oficiais, né? Então, óbvio que a gente usa outros acessórios, mas a gente não sabe a confiabilidade desses acessórios. Então, por exemplo, eu comprei esse negocinho aqui e ele falava lá que a carga que ele podia dar era de até 60 watts, né? É, 60W, sei lá, acho que é watts. E não é, né? O limite desse aqui é 30. E o Rogalai, ele chega a 35 de potência quando você está conectado na fonte. Então, eu realmente queria ter acesso aos acessórios adicionais dele que, infelizmente, não chegaram no Brasil. Eu acho que a ASUS um dia vai acabar trazendo. Afinal de contas, esse é um dos pontos positivos, né? Ele está oficialmente no Brasil. Tem garantia para você que compra aqui com o selinho de garantia da Anatel e tudo mais. A ASUS te dá a garantia. Eu acho que é um produto muito bom. É ruim você não ter garantia num produto desse, né? E é óbvio que a gente tem o custo Brasil nessa maquininha, né? Ela é muito mais cara aqui do que fora do Brasil. Isso não é, também, de novo, culpa da ASUS. No final das contas, a gente tem todo um processo de importação, que é muito difícil. Toda uma regulação brasileira a qual que eles precisam seguir. E isso encarece o produto. Ainda assim, ele vale muito o investimento. Eu sou apaixonado. Eu uso ele o tempo inteiro. Eu realmente recomendo o Rogalai de olho fechado, tá? Recentemente, como eu falei, eu zerei o Armored Core nele. Eu zerei o Sonic All Stars nele. E alguns jogos, como o próprio Coral Island que eu estou trazendo aqui no canal, eu descobri no Rogalai. Porque é um console que, mano, rapidinho você abre ele na interface, baixa rapidinho, testa, joga. Tudo sempre funciona muito bem. As interfaces do Armored Crate funcionam super bem. E, mano, ele é lindo. Eu sou encantado nesse produto. Se você quiser saber um pouquinho mais dele, eu vou deixar o link oficial do canal da ASUS aí. Lembrar vocês que tem o sorteio hoje às 5h30 no canal da ASUS Brasil TV. O link da Twitch está aí. Tente ir lá participar. Vai que você sai com o Rogalai e depois vem aqui comentar, tá? Porque eu quero que o meu chat ganhe. E se você tiver interesse de comprar um, também vai ter o meu link da Amazon aí pra você comprar. É um link de afiliado. Então, se você comprar, eu ganho umas moedinhas. Mas você pode, obviamente, aí eu sempre recomendo que você dê uma pesquisada. Às vezes você consegue algum cashback numa plataforma diferente, algum desconto mais legal. Então, dá uma pesquisada. Mas se você comprar pelo meu link, eu vou ficar muito feliz. Espero que esse review tenha sido útil, tenha tirado algumas dúvidas e tenha te agraciado aí com conhecimento suficiente pra decidir se vai ou não comprar um Rogalai. Se for comprar, conta pra mim. E se você já tem um, conta aí pra mim também como é que está sendo a experiência com o seu Rogalai. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Tamo junto. Nos vemos na próxima. Um beijo. Até lá e tchau.